Te amo, vem comigo pra ser feliz, eu sei, eternamente... Da Pilar? Da sua mãe. O que ela tava fazendo na sala do Jonas? Tá ajudando. Ela tava com ele, né? Tava. Mas não fica zangada. Nem tô. Mas sempre que o assunto é sua mãe, você fica toda estranha. Dessa vez eu não vou ficar. Até porque se ela não ajudasse, ou eu ia ficar outro final de semana aqui, ou a gente não ia tocar. Tá certo. Eu não vou deixar nada estragar a minha noite perfeita. Caraca, eu tô falando que nem Alice. Ah, tolinha. Você disse que eu te desprezo. Eu me comporto muito mal. Eu me disse que eu nunca rezo. Ainda me chama de animal. Você não tem medo de mim. Acho melhor a gente ir lá pra fora. Esperar. É. Você tem toda a razão. Eu não quero estragar nós dois com pressa. Nem eu. Hoje em dia, todo mundo pula tantas etapas, né? Aí acaba tudo meio embolado. A gente vai com calma. Até porque o que eu sinto por você é muito bonito pra ser jogado fora. Vem. Aquele beijo de mentira, eu acabei colocando os pés pelas mãos. É, eu também fui uma idiota e eu deixei me levar pela raiva. Isso é um pedido de desculpas? Na sua língua. Vai, você consegue fazer melhor que isso? Mas eu não provoco. Aqui com todo mundo, eles estão de boa. Depois eles resolvem essas questões paralelas. Nossa, ainda tem? É claro que tem, mas isso não é da nossa conta. O importante é aqui dentro. É manter o grupo unido por causa da banda. E por causa da banda, eu peço desculpa pra todo mundo. Eu também. Agora é só calar a boca da Pilar. Nada disso. Ih, tá com ciúme. Não, eu só acho que o melhor é não ficar fazendo eco pra essas babaquices da Pilar. Acontece que por causa da beijo... Ela vai falar. E se a gente der eco, vira fofoca. Roberta tem razão. Então, a gente finge que nada aconteceu. Porque realmente não aconteceu nada. Deixa ela falar sozinha. Grande, Roberta. Fofoca sem eco é só intriga. E isso, o tempo cura. Vou fechar. Fofoca sem eco é só intriga. Uma frase feita, pelo amor de Deus. Não me amola, garota. Isso lá é faca pra ser amolada. E aí, o que foi? SOS. De novo? Sempre tem. Tá, mas agora eu não posso sair do jogo, não. Preciso de todo mundo. Não, pior ainda. E depois, pode? Sempre. Então, vou nessa. Tá. Acorda, bela adormecida. Para, madrasta. Desculpa. Bora, princesa. Vamos. A gente vai ficar sabendo se é temporal ou não. É, total. Tem assunto muito mais sério pra gente resolver. Tipo? Tipo o Jonas no show da minha mãe. Ela não ia dar um jeito? Acho melhor a gente resolver essa parada. É, você tem razão. Vai que a Eva não consegue. A gente pode trancar o Jonas dentro da sala e jogar a chave fora. Ajuda muito se não atrapalhar, sabia? Eu não sei como resolver essa parada, cara. Pô, gente, que droga. Toda hora tem uma coisa pra gente resolver. A vida é assim, meu amor. Ou pelo menos é o que se diz. Gente, eu tive uma ideia. Que é? Da hora. Pedro. Então, eu vou contar pra vocês. E precisa implorar, pedir pelo amor de Deus ou você conta? Calma, gente. É porque tem uma pessoa que vai ajudar a gente. Ô, Pedro, quem vai partir pra cima de você sou eu. Calma, tá? Vamos, tá? A gente pode passar a música depois do encontro? Então, beleza. Vamos, vamos. Gente, calma. Vamos, 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 vamos. Fala, 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 fala.